Agora a gente fala que a estação mais quente do ano ainda não começou, mas muitas pessoas já estão nas academias no projeto verão. Mas apenas treinar não é o suficiente, viu? Alimentação e hidratação adequadas são essenciais para o ganho ou perda de massa corporal. Ainda faltam poucos dias para o verão, época em que as altas temperaturas são registradas. Também é o período em que muitas academias veem o aumento de pessoas que pretendem praticar alguma atividade física. Para alguns, a corrida para ter o corpo perfeito já começou. Outros já estão nesta luta há alguns meses, como é o caso do Jonas. Sempre praticando a musculação e junto um cardio, um exercício físico para poder dar uma queimada. A importância é muito grande, né? Para a saúde, primeiro. A estética ela conta, mas a saúde ela é mais importante, né? Nesta academia no bairro Vila Bretas, em Valadares, são aproximadamente 2 mil alunos matriculados. Alessandro é o proprietário e explica que a procura está sendo acentuada porque muitas pessoas estão se preocupando mais com a saúde. A procura é constante, mas é importante frisar que houve um aumento ainda mais acentuado, em detrimento da pandemia que houve nesse ano passado. E as pessoas entenderam a importância da atividade física para que possam estar com a saúde física e cognitiva em dia, para poder suportar as adversidades que surgiram no dia a dia delas. Mas antes dos alunos encararem os exercícios, eles passam por uma avaliação, segundo Alessandro. Então a avaliação física é importantíssima para que nós possamos fazer o diagnóstico de como esse aluno está chegando, traçar metas, atingir objetivos sem correr riscos maiores com esses alunos. Além da construção do corpo perfeito, esta nutricionista afirma que os praticantes de exercícios físicos não devem se descuidar da alimentação e da hidratação. O controle tem que ser maior ainda, agora que a gente tem que focar mais ainda na alimentação, buscar as melhores fontes, as porções, o controle vai ser maior agora. Ingestão hídrica, não esquecer de beber água durante o exercício, após, antes, não podemos esquecer. O acompanhamento com o educador físico, com a nutrição, o acompanhamento nutricional é muito importante, tanto para os ganhos durante as atividades físicas, os objetivos, estabelecer com o seu nutricionista qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, assim, é muito importante.